O cafeína de hoje vai pra você, pro seu pai, pra sua mãe, pro seu filho ou amigo que falam que tem medo de sair da poupança. Vamos mostrar que o mercado tem três investimentos que são uma espécie de clone da poupança. São o Lucas e o Léo dos investimentos. E você vai ver que eles são clones, só que não. Eles têm a mesma segurança, você tira o dinheiro a qualquer hora, mas rendem bem mais que a poupança. E no pitaco de hoje, o corte surpresa dos juros nos Estados Unidos. E na nossa meta de chegar aos 50 mil inscritos no YouTube, que também é uma revanche do Samy, porque ele se fantasiou e eu não no carnaval. Ela deu um migué, botou aquele colarzinho de final de balada e ela falou que tava fantasiada. Que tava ótima a minha fantasia. É, tava caracterizada. Mas temos pedidos pra eu me fantasiar de Carmin Miranda. Cantando O Que É Que A Baiana Tem. O Que É Que A Baiana Tem, é verdade. Foi acho que só a história triste que mandou. No tabuleiro também da Baiana. Tem várias fantasias, só que assim, eu só vou me fantasiar e cantar e tal. Quando bater a meta. Batei na meta dos 50 mil inscritos. Então, por favor, divulguem o nosso canal Invest News, toquem o nosso sininho pra se inscrever. E também acessem o nosso site, o investnews.com.br, que tem todos os nossos conteúdos juntos. Sam e Dana, hoje a gente vai falar sobre os clones da poupança. Você assistiu o clone? Não. Tanto é que você colocou pra eu falar, Lucas, eu achei que era uma dupla sertaneja. Porque eu não conheço nem música sertaneja, nem de novela. Murilo Benício. Muito bem. A edição depois você vai mostrar pra galera que não conhece. Mas vamos direto aqui pro nosso telão. Que a gente vai começar com o nosso primeiro clone da poupança, que é o Tesouro Selic. Por que clone? Porque as pessoas falam que morrem de medo de sair da poupança, que a poupança é muito prática, não tem risco. Então a gente tá mostrando, então, que tem pelo menos três investimentos que são ótimos pra você substituir a poupança. Na verdade, são clones melhorados. Isso, exatamente. É a poupança se ela fosse melhor do que ela é de verdade. É mais ou menos isso. Exato. Então, a gente começa com o Tesouro Selic. Títulos públicos, já falamos aqui. Gosto muito. Por quê? É muito democrático. Com R$30,00 você já tem acesso ao Tesouro Direto. Tesouro Selic é um pouquinho mais, acho que é uns R$60,00, R$70,00. Mesmo assim, é muito democrático. Tá R$100,00 e pouquinhos. R$100,00 e pouquinhos. Isso. Então, o que que acontece? No banco, quando você tem R$100,00, eles te dão investimentos muito ruins. No Tesouro Direto, o cara que tem R$100,00 tem o mesmo título do cara que vai pôr R$1.000,00, R$10.000, R$1.000,00, R$1.000,00. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, o risco é baixo. Por quê? Porque o governo, a chance de dar calote é mínimo. Tem também a questão de resgate a qualquer momento. Na verdade, é no dia seguinte, você pega um dia, tem no outro, resgate a liquidez em um dia. E acompanha os juros básicos da economia. Então, quer dizer, diferente do pré-fixado, diferente do IPCA+, quando oscila as taxas de juros, o preço desse título não varia. Então, é uma oscilação muito baixa de mercado, resgate, investimento mínimo aqui que você falou. Ainda que tem imposto de renda, rende mais que a poupança. Então, essa é uma boa para a gente começar. Seguinte, pessoal na internet é muito crítico, a gente adora. Vamos voltar lá para o nosso Tesouro Selic. Só para explicar uma coisa, a gente botou aqui, é clone total da poupança. Então, quais são os aspectos que tornam o Tesouro Selic um investimento muito parecido com a poupança e os aspectos que tornam diferente. Então, é clone, só que não. Só que não tanto. Então, como o Sam me falou, daí risco baixo e tal. Acompanha também os juros básicos da economia. Uma coisa importante, Sam, sobre isso. A poupança paga 70% da taxa Selic. E no Tesouro Selic, você já ganha logo de cara 100% da taxa Selic. Lógico que tem o imposto de renda, o Tesouro Selic na poupança não tem. Tem imposto de renda. Se você operar pela Easy Invest, que não cobra taxa de administração, tem isso. E tem a custódia, que é 0,25% ao ano. Então, você vai pagar isso. Imposto de renda, mesmo assim, bate a poupança, independentemente do prazo. E logo menos a gente vai mostrar quanto que bate a poupança. Vamos para o próximo, clone da poupança. Segundo clone é o CDB. Com liquidez diária. O CDB é um produto muito parecido com a poupança, no sentido que você empresta o seu dinheiro para o banco. Então, quem é o seu devedor, quando você faz o investimento, é o banco. Assim como a poupança, o CDB tem a garantia do FGC, que é até R$ 250 mil por banco e por CPF. No total, R$ 1 milhão, a gente falou ontem. Quem tiver alguma dúvida, dá uma olhada no cafeína de ontem. Risco baixo. A gente bota o card para a galera. O quê? A gente bota o card do cafeína de ontem. Bota o card. Que, inclusive, está bem interessante comparando CDBs de bancos grandes e de corretoras. É, está muito bom o cafeína de ontem. E aí você tem também resgate a qualquer hora, potencialmente. Não são todos os CDBs que têm resgate liquidez diária. Mas muitos têm. A gente também falou que você pode ter um CDB de 3 anos e 5 anos e liquidez diária. Então, alguns CDBs o resgate é só no vencimento, outros é até o vencimento. Então, aí a gente está se referindo ao CDB com liquidez diária. Muito bem. Aí a gente tem aqui, então, esses aspectos que o Sam mencionou, que fazem ele ser muito parecido com poupança, tem risco baixo e tal. E onde que ele se diferencia? O CDB pode ter um investimento mínimo maior. Então, na poupança, você consegue investir centavos. Já os CDBs, tem CDBs no mercado com aporte mínimo de 100 reais. Alguns com aporte mínimo um pouco maior, de 500 reais. Inclusive, a gente falou do CDB do Banco Máxima, que está rendendo pra caramba. Só que depende muito da emissão do banco também. Você tem um aporte maior ou menor, né, Sam? Então, está com um aporte mínimo lá na casa dos 500 reais. Tem o imposto de renda. E, mais uma vez, a gente falando aí, destacando que rende mais que a poupança. É, lembrando que aqui, o CDB que mais acompanha os juros, né, é ligado ao CDI. Então, os CDBs que são percentuais do CDI. Cuidado, cafeína de ontem, a gente falou que tem muito banco grande, que está dando CDBs tão ruins que são piores que a poupança. Aqui, a gente está supondo que você viu cafeína de ontem. Você não viu, é só clicar aí. A gente vai botar o card e ajudar. Último investimento selecionado por Priscila Yasbeck. Esse você explica, porque eu falei já demais. Não, não falou não, mas aqui a gente tem fundo de renda fixa. Então, os fundos de renda fixa conservadores. Lembrando, para quem não conhece, para quem está saindo da poupança ali, está na dúvida, num fundo de investimentos, vários cotistas, vários investidores botam lá seu dinheiro e tem um profissional chamado gestor que ele decide onde ele vai investir o seu dinheiro. Então, o que a gente tem de semelhança com a poupança? O risco é baixíssimo, porque se você for para um fundo de renda fixa com risco baixo, eles também investem em títulos do Tesouro Direto, investem em títulos públicos. É, aqui a gente está falando mais do DI, né? Do DI. Você vai encontrar no mercado com esse nome, né? O fundo DI. É, renda fixa DI, porque você tem o renda fixa espécie pré-fixada e o renda fixa espécie DI. Então, você vai procurar referenciados DI, renda fixa DI, que são atrelados ao CDI. CDI e SELIC são primos, irmãos. A poupança paga 70% nesse patamar de tais de juros, 70% da SELIC, mais TR, que tem ficado em zero. Então, aí é para você fazer isso. Ainda que tenha imposto, vai dar mais nos fundos, que aqui você mirou no fundo que paga quanto? Exato. A gente vai depois, né? É a próxima tela. Mas, por enquanto, vamos manter aí só para terminar de explicar. Depois a gente vai mostrar a simulação aí dos fundos. É, porque... Só que aqui só semi, uma coisa que é importante explicar. Então, a gente mostrou. No CDB, por exemplo, tem imposto de renda. Tesouro SELIC tem imposto de renda. Poupança não tem. Crédito aí da poupança, talvez o único. Só que aqui a gente tem. Nos fundos de renda fixa, tem o imposto de renda e tem o come-cotas. O come-cotas é um desconto que é feito na cota. Então, assim, em vez de descontar ali, pedir o teu imposto, pedir para você pagar o teu imposto em dinheiro, há um desconto em forma de cota. Por isso que se chama de come-cotas. E tem taxa de iniciação e é aqui que mora o perigo. Porque se a taxa for 2% e tem muito fundo com taxa de 2% de renda fixa, fundos antigos, vai dar menos que a poupança. Então, tem que tomar cuidado com a taxa. A maior parte do mercado, em boas casas, como por exemplo, eles em velho, não tem esses fundos DI com taxas exorbitantes. Não é comum isso. Mas tem que ficar olhando. Muito bem, Seme, vamos para o próximo, então, que a gente vai mostrar para vocês aqui a comparação. Aí, aqui, o que a gente trouxe? A gente trouxe, então, Tesouro Selic, quanto que ele está rendendo com a taxa Selic atual em 4,25% ao ano, supondo que a taxa Selic, a taxa básica de juros, não mude. Continue dos 4,25%. Assim, já, já, a gente vai falar disso. Já, já, a gente vai falar disso. Agora, aqui, você já descontou custódia e imposto de renda, correto? Então, já é um... Usei a calculadora do Semidana, maravilhosa. Não, é um problema que a gente trabalha em cima. Exato, inclusive, várias calculadoras aí prestes a serem divulgadas para vocês. Então, aqui, a gente tem também um CDB com liquidez diária, ou seja, que você consegue resgatar a qualquer momento, todo dia, que paga 105% do CDI. Então, assim, no mercado, você acha facilmente os CDBs que têm esse resgate diário, que estão pagando 105% do CDI, e aí, a rentabilidade dele, já descontando o imposto de renda, 3,69%. Fundo de renda fixa. Aqui, a gente simulou um fundo de renda fixa, que é um, assim, que você também encontra fácil, que ele paga 100% do CDI, tem uma taxa ali de 0,2%, não aceite taxas muito maiores que isso, pagando 3,34%. Aí, esse aqui, Samy, que é o bonzão. Se você tira mais para 0,3%, isso daqui já cai. Exato. Dependendo da taxa do fundo... Você já perde para a poupança. Então, 0,2%, no caso, 100% do CDI, ele mantendo nisso, é meio que o limite. Exato. Então, assim, o fundo, ele tem duas coisas. Ele tem a taxa de administração dele e tem a rentabilidade dele. É, e a oscilação da rentabilidade. Exato. Não adianta pagar 100% no mês e depois 80%, sei lá. É o cara que é reloginho, vai dar 100% sempre. E aí, aqui, a gente botou esse segundo fundo de renda fixa, que paga 114% do CDI, com uma taxa de 0,35%. Aí, ele aparece como uma das melhores opções. Eu vou mostrar daqui a pouco, na plataforma da Easy Invest, que existe um fundo que ele está com esse rendimento aí de 114% do CDI nos últimos 12 meses. Ou seja, se você encontrar um bom fundo de renda fixa, com um bom gestor no mercado, você consegue, inclusive, bater aí os CDBs mais conservadores, bater o Tesouro Selic. E aí, aqui, Samy, você que gosta de falar da comparação com inflação e poupança, né? É, eu acho que tem que comparar, né, com a inflação, porque não adianta nada. Você fala, ah, eu ganhei 3,29%. Todos os preços subiram, todos ou não, mas em média subiu 3,19%. Você não ganhou quase nada. Mas veja que nessas opções que demos, você não ganhou quase nada, mas ganhou. Na poupança, você perdeu o poder de compra. Porque os preços subiram 3,19%, a poupança te rendeu 2,97%. Você perdeu o poder de compra. Então, a gente bate nisso, porque são milhões de brasileiros, na verdade, mais de uma centena de milhões de contas na poupança. Então, tem muito, muito que ser falado, que ser feito e discutido sobre a poupança. Isso é, talvez, um investimento muito tóxico. E você sabe que o doutor Albieri, que fez o clone? Quem que é o doutor Albieri? O doutor Albieri do clone, fez o clone lá do Lucas, do Léo. Pois é, tinha o clone, né? Tinha o clone. Então, você sabe que assim, o clone hoje, a ciência e tal, está evoluindo. São clones melhorados. Então, qual que é a analogia aqui? A analogia é, a gente tem a poupança aí, que é a mãe, aí vem os clones dela, e aí o doutor Albieri deu um ganho aí nos clones. Quem era? Quem era? Que ator que era? Ele fez, era o... Esqueci, galera aí de casa, junto. Depois, põe aí. Eu tenho consciência da dimensão do meu feito, do tamanho da contribuição que estou trazendo à humanidade. Mas você vê novela? Famoso, super famoso. Eu assistia, não assisto mais, confesso. Não, você é nem malhação. Agora eu sou do YouTube, né? Tô aqui no YouTube. Nem malhação? Não, nem malhação, né? É, eu não... Passei da idade, né? O sucesso subiu a cabeça. Já passei da idade. Bora, gente, então é isso. Ficam aí os nossos investimentos, que são clones da poupança, pra você, por favor, sair da poupança, né? Essa é a nossa grande missão. Sim, uma das nossas missões. Vamos mostrar, então, pra galera, esse fundo que eu comentei aí, que ele tá pagando 114% do CDI, com uma taxa boa. Quando você fala, vamos mostrar, é que você vai abrir o seu tablet. Exato, o meu tablet é poderoso. Porque o pessoal já fica feliz, o pessoal tá elogiando o seu tablet. Tá falando que eu fico poderosa com o meu tablet. Mas é, é internet, né? Você tem tudo aqui. Aí, tamo lá na plataforma da Inzy Invest. Clicou em investir. Investir. Aí vai lá, fundos de investimento. Boa. Chegamos lá no fundo de investimento. No seu computador, você pode dar um Ctrl F lá e pesquisar. É o fundo TG Liquidez. É esse fundo aí que tá... T de tatu. T de tatu, G de gato. Liquidez. Que é esse fundo, então... TG, duas siglas, espaço, liquidez. Que é esse aí que, então, tá... Que tá rendendo acima do CDI, tá conseguindo. E com uma taxa relativamente boa aí, de 0,35. Que é esse que tá pagando consistentemente 114. Exatamente. Bom fundo. Faz um ano, né? Não sei se você gosta de ver uma janela maior, né, Samy? Eu gosto de olhar uma coisa... Janelas maiores, porque eu gosto de ver se o cara é consistente mesmo. Mas, cá entre nós, pra ficar num fundo que paga 114, se não precisar de liquidez diária, já ia pra aqueles CDBs, né? Ontem a gente mostrou pra dois anos, paga 140. Mas aí cada um sabe a necessidade de caixa. Temos aí, Priscila? Bom, vou colocar aqui, ó, pra filtrar por referenciados DI e por renda fixa. Aqui ele já é o segundo que aparece. TG Liquidez, tipo renda fixa. Aí a gente vê, então, rentabilidade em 12 meses, 6,12%. Valor mínimo, 100 reais. Resgate em D mais 1, ou seja, você pede o resgate no dia seguinte. O dinheiro tá na sua conta. Aí clicou ali no fundo, só clicar em investir. E daí você já consegue colocar ali quanto que você quer investir. E pronto, tá feito. Muito bem. Simples e fácil. Então, hora de ir pro pitaco do Samy, Dana. Pitaco do Samy. Vem mais nosso buraquinho. A gente vai rebolar aqui no Factual, nas nossas notícias. Para tentar fazer isso. Primeira notícia, então, Samy, Dana. Que, aliás, eu tava pra fazer o flash, saiu essa notícia, tive que virar tudo. Foi uma loucura. Mercado pessoal também ficou doido aí. Fed anunciando um corte de juros emergencial. Interessante, né? Meio ponto, né? É muito, muito na economia americana, porque a taxa de juros lá é baixíssima. Agora, o que aconteceu? Na Bolsa, todo mundo fala, oba, os Estados Unidos descer os juros, vai ser estímulo. O Brasil tá relativamente melhor. Aí começou a subir, subir a Bolsa. Mas, lá pro fim do dia, de ontem, perto do fechamento, falaram assim, olha, deve estar acontecendo alguma coisa muito grave. Deve ter algum motivo muito preocupante pra eles fazerem essa medida drástica. Então, o que aconteceu? Que o mercado virou, tava operando no positivo, né? Ele começou o dia no negativo, aí meio-dia foi lá, bateu. É, chegou a subir quase 2%. É, chegou a bater 108 mil pontos e aí fechou a 105 mil pontos. Então, fechou aí numa queda de 1%. Praticamente, 1,02. Então, foi isso. Foi uma reviravolta aí. Vamos olhar. Aí tem gente que já tá falando que o Brasil deve também diminuir taxa de juros. Corte no cupom. Ainda é muito cedo. Vamos esperar. Já, já a gente fala sobre isso. Acho que o mercado começou a já entender isso. Se eu fosse apostar, apostaria na queda. Pelo menos isso que falam os economistas. Pitaco número 2, Priscila. Então, Bolsa e Dólar, ó. O dólar vai a 4,51 e Bolsa vira pra queda após o corte de juros. Sami, já que você já falou alguma coisa sobre Bolsa, sobre dólar, nesse Pitaco agora, sobre a Bolsa, queria que você comentasse assim, qual que é a importância da taxa de juros pra uma economia? Por que que isso mexe tanto com os mercados? E por que que agora já estão falando, inclusive, em corte de juros aqui? É, o que que eles falam assim? Se os Estados Unidos tá pagando X, né? Não X? Era 1,50, 1,75, né? Agora é 1 a 1,25. É, é porque lá é faixa, né? Então, se os Estados Unidos tá pagando 1 a 1,25, o Brasil tá pagando 4,25. Mas, tem inflação aqui, tem inflação lá. Fazer essa coisa. Mas beleza. Então, o cara fala assim, quanto eu preciso de prêmio, né? Pagar acima dos Estados Unidos pra ir pro mercado brasileiro. Quando os Estados Unidos caem, se o Brasil não diminuir a taxa, o prêmio pra ir pro Brasil, né? Pra trazer o dinheiro, fica maior relativamente. Então, as pessoas vão lá, opa, vai entrar dólar aí, vai entrar dólar aí. E claro que se entra dólar, a taxa de câmbio, né? O real se valoriza. Se sai dólar, o real desvaloriza. Então, se o Brasil baixa, na verdade, o prêmio fica igual. Mas, se eu uso juros pra atrair dólares ou pra expulsar dólares, né? Por isso que muita gente critica o Paulo Guedes, falando, ah, ele desceu os juros, com isso os dólares foram embora. Tem um pouco de verdade, mas a gente já falou que dólar, quanto mais desvalorizado fica o real, melhor pras exportações. Mas, claro, que também preocupa a inflação. Então, você fica nesse jogo. O que é bom pra economia, que não gera inflação. Então, aí, vamos ver os próximos momentos da novela da taxa de juros. Muito bem, Samy. Você pode também ter um repitaco. A gente faz o pitaco e você vai lá e... Mas como já pediram três horas de pitaco, então eu deixo. Não, mas você pode fazer o repitaco. Agora, Samy, só um último comentário. Então, sobre esse assunto, sobre juros. Que o pessoal tá lá. Então, ontem a Bolsa deu essa reviravolta aí. Que o pessoal falou assim, bom, pros Estados Unidos cortarem meio ponto percentual, é porque o negócio é feio. O coronavírus tá aí afetando muito. Assim, os números não param de aumentar. Porque aí tá, né? Você tem a taxa de 1,75. Você corta de 1,50 a 1,75. Você corta meio, você tá cortando um terço da taxa, né? Então, quer dizer, é diferente quando o Brasil cortou meio e tava com dois dígitos. Então, fica realmente, tá todo mundo de olho aí. O que será que eles já estão prevendo que a gente não tá olhando? Assustou. Foi uma notícia positiva no começo. Bolsa que subiu depois, fechou o dia aí em queda. Muito bem, Samy e Dana. Então, bora pro nosso último pitaco agora. Samy, esse pitaco, então, é um pitaco especial aí do Investflix, nosso canal de educação financeira. É, sempre que tem essa corzinha aí, esse é o símbolo do Investflix, convidamos todos a seguir o Investflix, que tem canal no YouTube, tem outros perfis, mas no YouTube é o mais importante. Segue aí, assina o canal, toca no sininho do Investflix também, porque são matérias que não são tão factuais do dia a dia. São coisas que valem por um bom tempo, como é o caso do bate-papo. São mais educativas, né, Samy? Então, aqui o professor Arthur Vieira de Moraes falando sobre o ETF de renda fixa com o Lucas Lira. A gente já até trouxe uma pilulazinha disso aqui no Cafeína. Só que, Samy, o que você acha aí desses ETFs de renda fixa? Dá uma explicadinha aí de leve pra galera. É bom, né, a gente tem poucos ETFs no Brasil, renda fixa são novos. Eu acho que abre o mercado, mercado secundário, que é assim, eu comprei a emissão do tiro, mas eu quero vender. Então, como que eu faço isso? Então, com ETFs são produtos, assim, compilados que facilitam essas negociações. Claro, tem gente aí tentando especular, tem gente olhando o longo prazo, a gente sempre pede pra pessoa que é amadora não ficar fazendo day trade, porque a chance de perder é maior e a gente se preocupa com isso. Day trade é algo muito difícil de ganhar dinheiro, pouca gente ganha e deixa para os profissionais e olha que tem profissional que não ganha com isso. Agora, é interessante, né, quanto mais produtos, mais opções, eu acho que o mercado fica mais rico e só que é uma hora engraçada, porque é a hora que o Brasil tem a menor taxa de juros histórica, pelo menos da série da Selic. Então, é um pouco paradoxal, mas os produtos ficam e que sejam bem vistos. Quer dizer, então, ó, deu aí certinho um minuto, parabéns, você me dê na seu treinamento como ministro da economia, está ótimo. Ótimo. Mas a gente tem, então, ETFs que replicam o índice da Bolsa e agora, então, o mercado aí oferecendo mais ETFs, mais fundos que copiam o índice dos títulos públicos, índices que mostram o comportamento dos títulos públicos, dos títulos do Tesouro Direto. Muito bem, pitacos encerrados, agora a gente não pode acabar o problema antes de falar com ela, Thaís Laporta, que ela é editora do nosso site, que é o investnews.com.br. E tanto a Thaís como o Invest News, no site ou no YouTube ou em qualquer outro canal, tem a mesma missão, de fazer ganhar dinheiro. Então, a gente vai olhar as dicas que ela levantou para você não cair na malha fina do imposto de renda, que já começou, né? Está aberta a temporada de entrega do imposto de renda. Então, Thaís Laporta, muito bom dia para a senhorita, que nos traz no cardápio do Cafeína de hoje. Bom dia, Sami. Bom dia, Pri. E começou o período de declaração do imposto de renda, e já tem muita gente preocupada aí em fugir da famosa e temida malha fina. Bom, a gente sabe que a cada ano a receita está mais implacável aí com os espertinhos que tentam pagar menos imposto, omitindo aí ou burlando informações, né? A gente sabe que o cruzamento de dados dos contribuintes com a fonte pagadora está cada vez mais preciso, por isso ficou bem mais difícil aí, né, você conseguir se livrar desse pente fino. Mas a gente separou algumas dicas importantes lá no nosso site, né, para você identificar quais são os erros mais comuns que fazem a receita reter a sua restituição por mais tempo, né? Primeiro, tem alguns pequenos deslizes aí, como, por exemplo, erros de digitação. Um dígito sequer errado na declaração já é suficiente para que você caia na malha fina, então é importante prestar muita atenção e revisar todos os dados antes de enviar o documento oficial para o fisco, né? Mas olha só, a gente mostra aqui para vocês, por exemplo, no caso dos gastos com educação, é muito comum o contribuinte informar aí o pagamento de cursos que não estão incluídos entre os gastos dedutíveis. São considerados dedutíveis pela receita os cursos certificados pelo MEC, que aí incluem o ensino fundamental, o básico e o ensino superior. Cursos de inglês, por exemplo, não fazem parte dessa lista. Já no caso das despesas com saúde, também é muito comum o contribuinte informar para a receita aí despesas com tratamentos médicos, mas não colocar os reembolsos e isso também gera problemas aí na sua declaração, porque o fisco tem essas informações e vai checar. No caso de informar dependentes, acontece bastante também de o contribuinte colocar pessoas que, na verdade, não são dependentes. Olha só, tem uma lista bem clara de quem pode entrar aí, no caso é o cônjuge com ou sem filhos, filhos de até 21 anos, no caso que não estudam, ou até 24 anos que estejam estudando. Entram também os dependentes aí com incapacidade física comprovada, menores com guarda judicial e pessoas das quais o contribuinte é curador e tem uma renda tributável menor que R$ 22.800. Bom, é isso. Mais dicas sobre como não cair na malha fina você encontra lá no investinews.com.br e nas nossas redes sociais. Dá só uma olhada. Olha quem tá aqui! Pirilico! Depois das dicas maravilhosas da Thaís Luquinha. O que você tem que falar para as pessoas? O que você quer falar? Vai para o meio aqui, ó. Aê! Olha quem tá aqui! Pirilico! Olha lá na câmera, Pirilico! Tá se vendo? Dá tchau! Quarta-feira é dia de Luquinha aqui no Cafeína, participação especial. Pirilico! Vai imitar o leão pra gente. Você quer imitar o leão? Não. Não quer? Tá com vergonha. Você quer falar tchau pro pessoal? Fala tchau, pessoal. Fala aqui no microfone. Tchau! Fala! Cacarica! Tchau, pessoal! Cacarica pra vocês, gente! Até amanhã! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti